Carretinha Caveirão, um verdadeiro show show. Pai da manha, não te bate. Pai da manha, não te bate. Carretinha Caveirão. Pai da manha, não te bate. Todo mundo vai querer. Chama, bebê. Pai da manha, não te bate. Maraumex. Todo mundo vai querer. Carretinha Caveirão. Todo mundo vai querer. Pai da manha, não te bate. Carretinha Caveirão. 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 Só na manha, não te bate Vamos botar pressão na galera Caretinha, cabel Sente só a pancada no peito Novíssima Carretinha Caveirão Onde o sucesso é pressão O DJ mais pressão do momento DJ Amaral X Chama bebê Novíssima Carretinha Caveirão Onde o sucesso é pressão Os melhores lançamentos você ouve aqui Caretinha, cabel O DJ da pressão chegou O DJ Amaral X Feit Boy Novíssima Carretinha Caveirão Onde o sucesso é pressão O seu corpo vai vibrar I'm a hone No, 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 novel A CIDADE NO BRASIL E você sabe disso? A CIDADE NO BRASIL O DJ mais pressão do momento DJ Amaral Mix Carretinha Cabeirão A CIDADE NO BRASIL Solta o som Bota pra cima A CIDADE NO BRASIL 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 E assim que mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai pra cima, meu DJ. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O DJ da Pressão chegou! 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 Caridinha Carnaval! E você sabe disso! Aumenta o som aí, vai começar o pinigado Vem pro pinigado, vem pro pinigado Vem pro pinigado, vem pro pinigado Aumenta o som aí, vai começar o pinigado Vai pra cima, meu DJ! DJ Amaral Mix Amaral Mix Pra dançar, pra dançar Cheguei na recuada, já voltando pra adorar Com litro de ouro em pau, parindo pra estourar Swing na pegada, e você chegada em quatro Ramos e na paga, mostra o seu pinigado Vem pro pinigado, vem pro pinigado Na noite ao desmatelo, você vai ficar chapada Ao som do paredão, o pinigado vai ficar parado Aumenta o som aí, vai começar o pinigado Novíssima Carretinha Caveirão Onde o sucesso, a pressão E você sabe disso Aumenta o som aí, vai começar o pinigado Vem pro pinigado, vem pro pinigado Vem pro pinigado, vem pro pinigado Vem pro pinigado, vem pro pinigado Aumenta o som aí, vai começar o pinigado Vem pro pinigado, vem pro pinigado Vem pro pinigado, vem pro pinigado